Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério das Relações Exteriores se manifestou agora há pouco sobre o ataque a tiros em Las Vegas, nos Estados Unidos, ocorrido na noite deste domingo. A gente vai conversar agora com o repórter João Pedro Neto, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Oi, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você também, boa tarde a todos. É isso, por meio de nota, então, como você falou, o Ministério das Relações Exteriores lamentou o ataque a tiros ocorrido na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, que deixou aí pelo menos 50 mortos e centenas de feridos na noite de ontem pelo horário local. O texto afirma que o Brasil condena esse ato de violência, expressa aí o pesar às famílias das vítimas e os votos de plena e rápida recuperação aos feridos. Segundo o Ministério, não há registro até agora de brasileiros entre as vítimas, mas o Consulado Geral do Brasil, em Los Angeles, seguirá acompanhando e monitorando de perto essa situação. O núcleo de assistência a brasileiros no exterior do Ministério está à disposição para prestar informações sobre esse caso por telefone e também por meio de e-mail. Agora, para casos de emergência lá nos Estados Unidos e na região, o Consulado Geral, o plantão do Consulado Geral do Brasil, em Los Angeles, também está mobilizado e está à disposição e ainda o núcleo, o setor de assistência a brasileiros do Consulado também está à disposição. Isso também por telefone e por e-mail, os e-mails informados pelo Ministério. Carla, com você. Obrigada, João Pedro, pela sua participação. O Banco Central divulgou agora pela manhã o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu mais uma vez e passou de 2,97 para 2,95% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final deste ano. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,7%. E o índice de preços ao consumidor semanal recuou 0,02% no fim de setembro, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. A principal contribuição para o resultado partiu do Grupo Alimentação, cujos preços caíram 0,48%. E o governo reduziu pela segunda vez no ano os juros nos empréstimos consignados para servidores públicos federais, aposentados e pensionistas. Esse tipo de empréstimo, que tem parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento, é uma das modalidades de crédito com as taxas mais baixas do mercado. O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito conhecida de muita gente. Muito menor o juro. Essa prestação é bem suave, bem pequenininha, vale a pena. Na época que eu tomei emprestado, eram os juros mais baixos que tinha. No consignado, a prestação é descontada diretamente na folha de pagamento ou de benefício. O governo reduziu mais uma vez o teto dos juros desse tipo de empréstimo. Agora, para os servidores, o teto passa de 2,2% para 2,05% ao mês, o que no ano representa 2,2 pontos percentuais a menos. Já no caso dos aposentados e pensionistas, a taxa máxima que pode ser cobrada cai de 2,14% para 2,08% ao mês. O presidente dessa associação de aposentados diz que a medida vem em boa hora. Quando você vai fazer um financiamento consignado, para mim, para qualquer aposentado, para qualquer funcionário, está certo? O que acontece? Está garantido. Não precisa ter seguradora. O juro pode ser menor. Quanto menor, melhor. Essa é a segunda redução do ano nas taxas do consignado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. A medida acompanha a queda na taxa básica de juros do país ao longo dos últimos meses e deve estimular a concessão dessa modalidade de empréstimo, que é uma das mais baratas do mercado. É um financiamento acessível a todo trabalhador empregado, em especial, no caso, ao trabalhador do setor público, mas também ao trabalhador aposentado. O crédito consignado, vinculado à folha de pagamento, é hoje a melhor alternativa que ele tem de financiamento, então, com juros baixos. O saldo atual de empréstimos consignados hoje é de mais de 300 bilhões de reais no país. Para o ministro do Planejamento, além de ajudar a movimentar a economia, a redução das taxas libera espaço no orçamento das famílias. Ao invés de pagar juros, as pessoas vão ter 5 bilhões de reais a mais para atender as suas necessidades de consumo, de serviços, de bens, de lazer, por que não? Então, são medidas dessa natureza que o governo federal vem implementando para melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar a retomada do crescimento da economia do Brasil. Neste domingo, a aeronáutica foi responsável pela substituição da bandeira na Praça dos Três Poderes, em Brasília. No próximo dia 23, será comemorado o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira. Domingo de sol quente e sobrevoo de caças da Força Aérea Brasileira no céu de Brasília. Foi mais um dia de troca de bandeira na Praça dos Três Poderes, que neste mês ficou a cargo da FAB. A cerimônia contou com desfile de tropas da aeronáutica, composta por cerca de 250 militares. A execução do hino nacional e os tradicionais 21 tiros de canhão deram início à subida da nova bandeira. A cerimônia de troca da bandeira marca o início das celebrações de um dia especial para a aeronáutica. No dia 23 de outubro, o Brasil comemora o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Está relacionado a Santos Dumont, ao feito de Santos Dumont. E ele se repete ao longo das décadas o trabalho de Santos Dumont, através da criatividade, da inventividade, no caso do comando aeronáutico, a criação do ITA, da indústria aeronáutica. Entre os convidados para assistir ao evento estavam mais de 50 crianças e adolescentes do Colégio Militar de Brasília e de um grupo de escoteiros do Distrito Federal. Ela é fundamental para que a gente possa desenvolver esse sentido de civismo, de patriotismo, que é muito importante para o povo brasileiro. O público também compareceu à Praça dos Três Poderes. Este casal veio do interior de São Paulo e acha importante participar de eventos cívicos. Desperta na gente o sentimento de patriotismo, muito bonito de ver. A gente gostou bastante. Já este aposentado sempre prestigia o evento e desta vez trouxe um amigo para assistir à cerimônia. Sempre que tem uma pessoa que está visitando a cidade, eu trago aqui para ver essa solenidade. Eu achei legal, por quê? Porque faz tempo que eu não vejo um evento cívico como esse, né? Só em 7 de setembro que a gente tem aí os movimentos, então foi interessante vir aqui, ouvir que a população vem, né? O pessoal ainda tem esse sentimento de prestigiar os símbolos nacionais. Isso é muito importante. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.